Venha comigo aqui, Felipe, porque essa matéria é exclusiva. O jornalismo da Record Bahia acompanhou o início e o desfecho de um sequestro hoje pela manhã na Avenida Galcosta, aqui em Salvador. Os repórteres Walter Lima e Aristides Júnior contam essa história. Nós estamos na Avenida Galcosta. Chega a informação exclusiva para o jornalismo da Record Bahia de que pessoas de uma mesma família estão sendo mantidas como reféns em uma casa aqui próximo. Seriam cinco pessoas logo no início, mas os sequestradores permitiram que uma criança e um adolescente fossem liberados. Está sendo mantido agora, nesse momento, uma mulher gestante, a sogra dela e uma outra adolescente estão sobre a mira dos revólveres de dois sequestradores. E a gente vai mostrar agora com exclusividade toda a negociação da polícia nesse delicado trabalho para tentar convencer os sequestradores a desistir desse sequestro aqui próximo da Avenida Galcosta. Vamos acompanhar. O major responsável pela unidade da Rondesp entra na casa para negociar com os sequestradores. Ele tenta convencer os dois homens a desistir da situação, a entregarem as armas. É um momento de muita tensão. Nós temos agentes da Polícia Civil e também da Polícia Militar, inclusive da unidade aqui. Inclusive o major da Rondesp, que está à frente disso, está se utilizando, inclusive da presença da nossa equipe de reportagem para tentar convencer os sequestradores a desistir de manter o sequestro. São três pessoas que estão sendo mantidas como reféns, uma senhora que está gestante, a sogra dela e uma adolescente. E a situação realmente é bastante preocupante aqui, porque, nesse momento, todos querem tentar manter, todos que estão dentro da casa, tranquilos. Nesse momento chega aqui uma viatura da Polícia Militar. Ela está trazendo parente, um familiar de um dos sequestradores. É a mãe. A informação que nós temos passada pelos agentes é de que está trazendo a mãe de um dos sequestradores. Nesse momento chega a mãe de um dos sequestradores, sendo trazida aí, conduzida pelo policial militar. Os policiais foram até a casa dela, estão trazendo agora para ver se ela tenta ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil a convencer os dois a terminar o sequestro. A informação que chega é de que eles entraram na casa para tentar assaltar. Veja que o policial tenta conversar com ela para manter ela sob controle, tranquilizá-la e orientá-la com a relação que tem que ser feita. Nesse momento, agora todas as palavras possam ser usadas para acalmar os dois sequestradores e fazê-los mudar de ideia e desistir do sequestro são necessários e usados aqui pela família e pelos policiais. Parece que é um ponto de conflito entre os negociadores e os sequestradores porque parece que eles não cumpriram com a parte tinha sido prometida ao major Aristênis da Rondesp Central, que assumiu agora o comando das negociações depois de iniciado pelos agentes da 10ª Delegacia de Polícia que cuida do bairro de Pau da Vila. Um deles já desistiu. Esse é um dos sequestradores. Ele está saindo nesse momento depois de ter desistido de continuar o sequestro parece que ainda continua um dos sequestradores na casa, o Daniel. Esse é o Adailton. Esse é o Adailton, prenome Adailton tinha sido passado inicialmente está sendo colocado agora na viatura da 10ª Delegacia uma viatura não identificada uma viatura sem identificação vai ser conduzida à Delegacia. Um dos policiais civis que iniciou a negociação está agora dentro da casa tentando convencer o segundo sequestrador o Daniel, que insiste em manter o sequestro em se entregar. A mãe dele está aí, inclusive foi trazida está tentando convencê-lo a desistir mas ele ainda não mudou de ideia. A movimentação aqui dos policiais foi mais intensa o Major Aristênides da Rondesp Central já está ali na casa parece que o segundo sequestrador desistiu. Pronto. Esse era o Daniel que ainda insistia em continuar e o Polícia Civil e Militar com a ajuda da mãe dele conseguiu convencê-lo a desistir e encerrar o sequestro o sequestro está finalizado. Na mão esquerda do Major tem as armas aí as duas armas dois revólveres foram utilizados pelos sequestradores e o Daniel agora está sendo levado para a viatura conduzido pelo Major Aristênides conversa com ele sendo levado agora vai ser conduzido dentro da viatura da Rondesp Daniel, por que você tentou fazer o assalto na casa? Porque não entrava mais não estava passando fome na minha casa não tinha nada não arranjava mais emprego lugar nenhum E aí como foi que vocês chegaram na residência? Como foi que vocês fizeram? A gente sabia que ele tinha dinheiro sei lá Como foi que vocês deram a voz de assalto? Como foi que vocês entraram? Como normal não agrediu ninguém a gente não queria tirar a vida de ninguém tanto que a gente se entregou Mas quando foi que a situação complicou? Vocês acabaram mantendo o pessoal? Entrou a gente viu complicou não já estava todo mundo preso a gente se entregou Vocês chegaram a libertar parece que dois reféns foi duas crianças que estavam na casa logo Qual era seu maior medo Daniel durante o processo? O meu maior medo é continuar nessa vida não é meu maior medo é continuar na vida continuar nessa vida Por que você entrou no roubo? Por que você decidiu roubar? Eu não achei nada para fazer procurei para fazer não achei Você tem filhos Daniel? tenho três dois lá comigo não tem nada dentro de casa eu ando atrás não achei foi fazer o errado Bateu desespero? Bateu Como foi que você convenceu seu outro colega aí com você nessa história ele também está lá na situação? Não convenci ninguém cada um foi com suas pernas não convenci ninguém eu vim de longe como é que eu convenci? cheguei aqui ontem você é de onde irmão? Eu vim da ilha é da ilha? vim ontem como é que você espera que essa situação toda se resolva Daniel? como eu tomando minha cadeia e se Deus me ajudar eu saio dessa vida né se Deus me ajudar porque essa vida não é pra ninguém não essa vida aí não é pra ninguém está arrependido do que fez irmão? muito e muito estou arrependido e muito estou arrependido e muito mas isso aí mesmo fiz o errado tem que pagar a presença de sua mãe foi que lhe fez refletir sobre a necessidade de se entregar? fez muito porque eu preferia até morrer ela conversou o que com você? ela me ama muito isso eu sei me ama muito e ela botou em minha mente que eu tinha meu filho pra criar ainda qual a idade dos seus três filhos? um tem um mês um ano e seis meses um tem cinco anos e um tem três anos a mãe dele nos ajudou muito e conseguiu fazer com que ele principalmente ele não cometesse o suicídio as viaturas com os dois sequestradores estão deixando o local agora o primeiro sequestrador que desistiu que é o Adailton está nessa viatura descaracterizada ele está aqui na parte de trás vai ser conduzido para a décima delegacia na região de Pau da Lima o outro acusado o Daniel que está ali no banco de trás da viatura da Rondesp também vai ser conduzido para a décima delegacia é excelente trabalho é excelente matéria Walter parabéns é excelente flagrante aí trabalha dos policiais militares da Rondesp senta e aí Obrigado.